E aí pessoal beleza aqui Fernando Braseiro e como promessa é dívida vamos começar a nossa nova série de mais um rpg aqui no canal além dos pokémons moemons do Ogre Battle que ainda está fluindo o próximo rpg da vez é do Mega Drive temos o querido o sensacional o top pica das galáxias Fantasy Star 4 do Mega Drive End of the Millennium isso aqui é uma hack traduzida né então vamos tentar aproveitar cada cada etapa dele Chess temos trabalho a fazer prepare-se seja rápido Chess é o nosso personagem principal né esse loirinho aí essa aí é Alice ela é tipo uma heroína caçadora de recompensa enfim ela faz ela é a mestra do Chess também né ambos tem papéis importantíssimos no enredo esse é o seu primeiro emprego desde que entrou para associação dos caçadores de recompensa é melhor você se apenhar ao máximo dizer que eu não sou mais um aprendiz a partir de hoje você é meu parceiro agora aí viu agora vai agora vem vamos lá eles vão para a cidade pegar sua missão para um lugar um pouco longe estamos indo para a Universidade de Motavia na cidade de Piatá nossa então iremos para a cidade do conhecimento isto o que será que está acontecendo o que aconteceu lá mensagem dizia apenas vem imediatamente pegaremos detalhes assim que chegarmos lá eles vão pegar o mapa vão direção à Universidade de Motavia em Piatá e ver o que que está pegando lá onde é que estamos indo mesmo eu gostaria de conhecer a Universidade é só nisso que você pensa mexa-se vamos deixar para trás eles vai a mestra dele mas ela é bem carrasca também mas é por bem do Chess em 2284 os ataques de monstros elevaram o número daqueles que se autodenominavam caçadores mas à medida que os ataques se se intensificavam uma elite de poucos pessoas começou a questionar que seria por trás dos ataques e quando isso acabaria é porque não é só o que que tá acontecendo e como matar os monstros o porquê da onde é que tá surgindo esses monstros quem é o responsável bom tá aí nos pararam aí da história também ops fiquei perambulando por aí agora me separei eu sou o reitor dessa universidade vamos ver você deve ser eles a caçadora então assistente Chess Chess é meu pai eu sou reitor dessa universidade vamos ver você deve ser eles a caçadora então assistente Chess meu parceiro vamos aos negócios descreve a situação a cerca de um mês monstro ali rapaz tem um cérebro saindo e as linguinhas um mês monstros misteriados começaram a aparecer dentro da universidade parece que eles fizeram do porão seu quartel general fechei o porão desde então ó que fácil então agora ninguém foi machucado mas quem sabe que pode aparecer de novo eu imploro porque destrua essas criaturas eles gostaria de manter esse assunto em segredo estou contato com a sua reputação eles beleza ela vai manter tudo em segredo não entra em áreas habitadas ela queria saber qual se tem idéia de como isso aconteceu ele se ofendeu como poderia saber não quer que faça pergunta só que que resolva é eles não gostamos disso beleza eles vai estranhar é algo suspeito aqui o reitor está estranhando uma coisa eu falei rapaz eles não é bom vamos lá deixa eu só ver se eu consigo aqui as mensagens vou botar na velocidade mais rápida aí eu vou dar aquele salvar também já que já tá aí aí é no porão então vamos em direção ao porão na parte inferior esse aqui é o ram ele é tipo opa ele é tipo o assistente do do reitor né ele é um estudante de medicina o professor hout foi investigar o vale do nascimento isso em outro lugar a notícia dele tem busca do paradeiro do professor ele ele é bom para aí magias de recuperação e tudo mais ele tem os ataques de faca dele então assim no início da jornada vai ter que contar com ele então pelo menos dá uma investidinha em mais uma faquinha nele a eles também mais um boomerang melhora agora não tem muito que a gente fazer agora é a gente ir pro porão ela vai nós vamos levar você conosco por 100 mesetas 100 mesetas é as moedinhas a eles não é de graça não vai virar bem vamos ajudar agora não vai me pagar para a minha proteção porque eu vou te levar também olha eu mostrei monomate 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 é tipo a poção no pokémon ela espera um pouquinho só de vida beleza vamos lá temos o comando o macro ele é bom o macro ele define uma coisa automaticamente eu vou fazer o b aqui qual que eu faço aqui ao macro eu não tenho ele pronto aqui eu tenho que fazer depois do macro eu vou fazer esse aqui o chass alice e o ram eu só seleciono ele já vai só como o chass ele é mais lento né ele acaba atacando só depois aí beleza por exemplo posso cadastrar e modificar os macros deixa eu ver onde é que é deixa eu só tentar lembrar onde é que eu vou aqui o macro eu vou vou deletar esse macro e vou cadastrar um novo primeiro vai ser a hélice que vai atacar todos vão ser ataque por enquanto beleza definiu o macro isso aqui facilita na fluidez do jogo porque você fica definido quem vai fazer o que só mete no macro e deu ele já define quem vai mas se eu for no manualzinho escolhe quem vai atacar quem ou isso sim por exemplo vou mostrar pra vocês aqui agora na próxima luta só vim um bonequinho achei sem minhas setas sem minhas ter ouro eu vou saqueando tudo ele tem dois com duas cabeças aqui e já começa a eles atacam sempre os dois aqui eu escolho que eu vou atacar e aqui também o macro já me resolve isso pra mim diferente o ram já tá quase do saco na verdade todo mundo aqui é muito fraco né o chass já subiu de nível beleza tal qual todo rpg que se preze né a obtenção de xp nível e tudo mais é muito importante então talvez seja necessário ir e voltar algumas vezes arrumei um antídoto o ram como eu disse ele usa e da ele tem poder da cura ele é um médico nem vou tratar com mais alguém aqui aí ó veio 3 agora tá ralado a eles ela tem alguns especiais ó tem o vórtice provavelmente mata ele num hit só isso aqui são skills né são habilidades o terra o terra não lembra o que ele faz acho que não faz nada eu vou tentar botar aqui só pra vocês verem e o ram o ram também esse visão não não tem eu não lembro o que faz o o visão o ataque da hélice é poderoso o terra eu acho que ele paralisou na se não me engano o ram não consegui ver o que fez eu realmente me esqueci a hélice são ferro shift e um ataque shift e foi são ataques o saner se não me engano é para recuperar alguma coisa a hélice eu vou botar o ataque normal o res do chass é recuperação de restaurar o ram e também tem o res tem um gelo gelo eu não lembro qual é o fundamento do gelo a gente vai pegando ao longo da jogatina a hélice vai faz o ataque em seguida vamos recuperar o ram para ele não morrer e agora vamos ao macro ele ficou paralisado com o terra então fez efeito eventualmente não vai fazer também o ram subiu de nível ele não pega tanto nível com a gente que o ram não é um dos fixos eventualmente vai e volta da história que é fixo 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 mesmo da história aqui é a hélice e o chass contudo a hélice tem um um pequeno probleminha essa parte que é importante o pessoal fica uma dica para vocês que for jogar a primeira vez esse boss antes antes de atacar ele vai spawnando monstrinhos não que que é interessante fazer não matar ele de primeiro é verdade não matem não matar de primeira que vai sair aí o o vai cuspir um bonequinho na próxima e gosta o segundo então coloque que é o ideal matem primeiro o bonequinho e depois vocês vão para cima do boss porque porque ele enquanto ele for de spawnando a gente vai ganhando mais e mais experiência a defesa aumentou beleza ó, opa tá dragam, não precisava ter usado visão de roupa tá agora ele vai dropar fiz aumentou de novo no segundo memberuro agora próximo ele ataque, o Chess, agora a gente começa a dar dano nele mais seguida, matamos um, matamos o outro, agora ele não nos ataca ainda porque ele dropa mais um inimiguinho, e essa é a jogada, e matando ele devagarinho, aos poucos, pra ganhar cada vez mais XP, pelo menos nesse início de jogo, é interessante essa luta, porque ela não precisa ir e voltar tantas vezes pra pegar a experiência, lembrando que a Elis, o ataque da Elis, já ataca várias de uma vez só, então ela já dá dano no boss, então devagarinho ela vai matando o boss, então esse aqui é um boss, enquanto a gente tiver os 3, é um boss matável, tranquilamente, ó, se a gente quiser tirar um pouquinho de dano do boss, a gente inverte, a gente bota o Chess, ataca o boss, ó, tira mais dano, e o Han ataca o buraquito, enquanto isso ele vai fazendo a Fisão, o nome do outro buraquinho, ó, é o Chanafauge, e o boss é o Iglanova, ou seja, faz diferença pra gente, que é todo monster, tem que matar essas evodice, então vamos dar aqui, vamos matar o Chanafauge, e o Han vai de espadinha, espadinha de faquinha em faquinha no boss, pra gente ir ganhando experiência, como eu disse, RPG pessoal, RPG, se faz necessário experiência, até porque a gente ganha dinheirinho também, vamos bem, passo a passo pra gente pegar as manhas, é interessante, é muito legal, cara, esse jogo é sensacional, quem tiver a chance de jogar ele no emulador de Mega Drive, ou quem for privilegiado e tiver ele no Mega Drive, caraca, eu fui conhecer esse jogo através de emulador, né, eu nunca tinha visto um RPG de Mega Drive antes, enquanto eu tinha Mega Drive, tive Mega Drive 3, o primeiro jogo foi um Sonic, Sonic 2, eventualmente nos camelou comprar outros, mas eu não tive contato com RPG assim, daí ganhando, comprando computador, né, a família comprou computador, eu achei um CD, achei pra comprar, um CD que tinha trocentos jogos de Mega Drive e Super Nintendo, era só dos dois que tinha, só que o emulador de Mega Drive, tinha ali, funcionava na telinha, e eu vou, ah, Fantasy Star, comecei a jogar o 2, achei muito difícil, ele é muito bom, ele é sensacional, o 2 é bom, é no mesmo layout do 4, só que gráficos inferiores, né, valeu a pena cada jogada, mas era muito difícil, então vou tentar o 3, o 3 é visão de primeira pessoa, eu não gosto, joguei o 4, esse aqui me apaixonei, só que tem uma fase que aquele emulador desgraçado trancava, então eu fiquei um tempo batendo cabeça, o que que poderia fazer, ah, que jogo bom, não dá pra continuar jogar, até que eu aprendi a debulhar o CD, eu abri o arquivo, achei a ROM, baixei o emulador separado, e joguei até zerar, daí, bom, daí eu tava a faseiro, ó, agora a gente vai tirar dúvida com o reitor, porque esses monstrengos estão aqui, quem é que surgiu, ó, tem essas cápsulas aqui, essas cubas, eles não foram espontâneis, foram gerados, alguém fez esses monstros aqui, então o que que vai acontecer, ó, a gente vai lá tirar essa cara com o reitor, que papo é esse, reitor, qual é que é dos meus, vai te botar, o outro vai contar a verdade pra gente, claro que com a Alice não tem muita, não tem essa, essa de, ai, não, não faz assim que ele, não, rapaz, aqui a Alice resolve os Paranauê, rapaz, e os monstros eventualmente acho que estão aqui ainda, não deu tempo de aparecer nenhum, então vamos voltar aqui pra cidade, vamos falar com aquele velhinho sacando, a Alice vai botar ele no lugar dele, vamos lá, conversar com o reitor, ó, o que é de errado, vocês parecem aborrecidos, conseguiu derrotar os monstros, sim, mas é o que eu quero perguntar a você, o que, é só imaginação ou eu vi essas coisas estranhas no porão, hã, vem, pare de fazer roda, daí a Alice já pegou o velhinho no cangote, alguém escolhendo fora ação de mim, é a sexta coisa mais perigosa nesse mundo, eu contarei a vocês o que eu sei, estão a par de uma recente explosão de uma nova raça de monstros, graças a esses monstros eu não estou desempregado, três meses atrás, Holt, identificou no Vale do Nascimento, com a origem da eclosão, e foi lá investigar, e disse que descobriu restos de uma antiga avançada civilização, a equipe de investigação trouxe as cápsulas de criação de monstros, imediatamente partiram, sim, na missão investigativa, mas nenhum deles voltou, sim, você está certo, hã, mas ele não enviou uma equipe de resgate, eu estava tentando enviar uma equipe de resgate, mas um homem que se chama Zio, apareceu diante dos meus olhos, Zio, eu ouvi falar desse nome, aquele mago impostor, ah, meu querido reitor da universidade, como vão as coisas, quem é você? Zio, o mago negro, não se tromenta os negócios do Vale do Nascimento? No futuro, se você deixar alguém pôr os pés do Vale do Nascimento, ah, viu? Vira praia da rapaz, tá ligado? Por isso que não foi divulgado, sim, foi, todo mundo que foi pra lá foi petrificado, então isso aqui é uma situação que a gente vai ter que resolver ao longo do jogo, o Han quer continuar atrás ali pra resolver a coisa, só que contudo, entretanto, porém, a Helis vai cobrar 300 mesetas a mais pra ele continuar acompanhando eles, pra poder se salvar. Beleza, essa primeira parte na Universidade de Motoga, a gente já concluiu. O que faráremos agora? Vamos tirar uma boa noite de sono, pra recuperar todas as energias, a casa da Helis é por aqui, ou não, tem alguém que tem casa aqui, né? Não, aqui acho que é só o... Vamos na caminha ali, ó, tem o desenho do hotelzinho, se não me engano aqui é mais barato, é 10 mesetas, alguma coisa assim. Ah, durmi. Ah, bem-vindo a 15 mesetas? Sim, beleza. Qual é a vantagem de dormir nos hotéis? Quando você morre, a tua vida vai diminuindo, ela vai ficando vermelha e diminuindo. Daí tu dorme nos hotéis tu recupera tudo, então não faz mal morrer. Claro, não pode morrer todo mundo, né? Loja de utilidades. Só tem monomate pra comprar? Vou comprar mais uns dois monomates. Eu não lembro se aqui... Ai, para. Para de comprar. Eu não lembro se aqui tem loja de arma também, não é só de item. Porque a Helis, se eu conseguir comprar um bumerangue extra pra Helis, facilita, mas eu acho que é só em outra cidade. Acho que nessa cidade aqui não tem... Não, aqui não tem de eu comprar uma arma extra. Quando chegar na próxima, tem que comprar um bumerangue extra e uma faquinha extra. Beleza, estamos no mapa! E aqui vai ser nossas próximas aventuras. Certo, pessoal? Tô reapresentando pra vocês o Phantasy Star 4, que será a nossa nova série. Aos poucos eu vou gravando umas gameplays assim, de uns 20, 15 minutinhos. Daí, eventualmente, eu vou fazer um compilado, com umas 3, 4 gravações, que faça um pouquinho mais longo. E aí, vamos trabalhando. Mas essa aqui, eu queria trazer curto, só pra mostrar pra vocês a nossa nova série. Espero que vocês tenham curtido, pessoal. Muito obrigado que acompanhou até aqui. Vou dar aquele Save State Spare. Beleza, arquivo foi salvo. Muito obrigado, pessoal. E até a próxima! Legendas por TIAGO ANDERSON